Aí galera, 27 de setembro de 2022, Alex Biazotto, régua número 61, já ozão aí de 1,52 Vamos filmar a soltura dele aqui agora rápido, o bicho não sofrer muito, aqui não vai ter como segurar ele O rio tá muito cheio, vai ter que soltar e deixar ele correr embora Mas vamos filmar aí pra vocês, vamos soltar porque peixe vivo vale mais Opa, virou o barco, peraí Olha lá, acabou Aí